Vamos com o Botafogo? Olha só, o Botafogo enfrenta, sexta-feira, o Corinthians, a Daniel Química Arena e o Grêmio enfrenta o Palmeiras, certo? Certo. Se caso, se caso... Palmeiras é fora. Então, Palmeiras fora e dentro é a mesma coisa pra mim. Vai lá em Porto Alegre. Vamos lá, se caso acontecer uma vitória do Corinthians e uma vitória do Palmeiras, aí, meu irmão, o Campeonato Brasileiro já tem o campeão. Palmeiras, Veloso. É, eu acho que dá pra alcançar, dá pra alcançar. O problema do Palmeiras ainda é que o Palmeiras tem duas competições, está na semifinal da Libertadores, o Botafogo, só o Brasileiro. É líder, de sete pontos de vantagem e não tem outra preocupação se não manter essa diferença e jogar só o Brasileiro. Acho que essa é a desvantagem do Palmeiras, está em duas frentes hoje e, claro, que a prioridade do Palmeiras é a Libertadores e não é o Brasileiro. E outra coisa, hein? Arrebentaram com o Botafogo, porque o gol, pra mim, foi legal. Pra você, Veloso. Pra mim também. Pra mim foi um gol legal também. Pra você, não. Não, legal. Por quê? Porque o Diego Costa tira a vantagem da posição de impedimento. Aonde? No momento em que a bola é cruzada. Pra mim, não. Pra você. Ah, pra mim, quando ele está em vantagem, a bola vai para o zagueiro. Quando o zagueiro tira, é um outro lance e o zagueiro dá condição. Isso. Pra que o Diego faça a finalização. Legal, já querem arrebentar com o Botafogo. O Botafogo perde o título. Já pode perder o título ou não, Souza? Está aí a classificação. Eu acho que o Palmeiras chega, cara. Eu tenho convicção que o Palmeiras chega. Ah, essa não é a classificação, hein? São sete pontos. 44? 51 a 44. Ah, tá. São sete pontos, muito pouco. Ó, ó o lance. Pouco. É, pro zagueiro habilita o gol. Anular um gol desse é absurdo. É, pra mim também não. Pra mim foi normal. Não participa de nada. Ele vem andando, ó. Não atrapalha o zagueiro e o zagueiro habilita o gol. Zagueiro vai, outro lance, gol legal. Pô, estão querendo acabar com o Botafogo, hein?